Senhor, eu sei que é Teu este lugar, todos querem Te adorar, toma a Tua direção. Senhor, venha, ó Santo Espírito, os espaços preencher, referência à Tua voz vamos fazer. Pode ser, Senhor Jesus, assim o Teu poder que o povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui, venha, Senhor, neste lugar. Sinta cada irmão, ó meu Senhor, dá-lhe paz interior e razões pra Te louvar. Desfaz por a tristeza, incerteza e desamor, glorifica o Teu nome, ó meu Senhor. Pode ser, Senhor Jesus, assim o Teu poder que o povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui, venha, Senhor, neste lugar.